Fundamentos da Fé Cristã, um manual de teologia ao alcance de todos, tá bom? Esse é muito bom. Vamos ver o que é que ela tem para nos oferecer por dentro, tá bom? Esse aqui é da Editora Central Gospel. Vamos lá ver o que é que essa obra sistemática tem para nos oferecer? Então, vamos ver aqui dentro dessa obra, tá bom? Então, aqui, capa dura, tá bom? Capa dura, isso aqui é importante, tá bom? Muito boa! Central Gospel, é isso aqui, gira uma eternidade. Ó! Central Gospel, é brincadeira, não. Olha isso. Muito boa mesmo. Capa bonita. Muitas pessoas não vêem a palavra aqui, sistemática, e às vezes deixam até de comprar. Fundamentos da Fé Cristã, então é a teologia sistemática, entendeu? O manual de teologia ao alcance de todos. Oh! Foi aí, pastor Danimberto, que você colocou o nome do seu canal, teologia ao alcance de todos? Não, já tinha. Esse segredinho do canal aí, eu vou contar em outro vídeo. Aqui é o nome do autor, James, é... Montan Gomes, é... James, a editora Central Gospel. Vamos ver aqui, Fundamentos. Pois. Vamos ver quantas páginas... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês vão ficar admirados com essa teologia sistemática. Muito boa! Quantas páginas ela tem? 630 páginas, 630 páginas. Olha aqui. Olha ele aqui. James Boyce. Vou colocar aqui por cima, pra quem quiser dar print, né? Opa, olha ele aqui. Formado pela Academia Teológica de Princeton. É doutor em teologia pela Universidade Basel na Suíça. James Boyce, pastoreou a igreja Presbyterian Crutch na Filadélfia. Apresentou o programa de rádio Bíblia Estudio Hall e presidiu o conselho da City Center Academic. Ele escreveu inúmeros artigos para jornais e foi consultor da edição... Olha só, consultor da edição do Expositor, Bíblia Comentário. Bíblia, Expositor e Exegeses, seus livros e comentários teológicos, além desta obra, inclui Formation of God, Fundamentos da Cidade de Deus e 5 volumes da obra, né? O Evangelho de João. Não, não é brincadeira, não. Aqui, pra você dar um print depois. Aqui, é melhor. Aqui, ótimo. Tá bom? Vamos ver? Gente, glória a Deus pela vida desse escritor. Porque pensa numa teologia sistemática que a capa não vende. Não por nada. É bonito e tal, mas quem não tem conhecimento de teologia sistemática, vai comprar esse livro. Não é brincadeira. Agora, olha quando a gente abre ele. Vamos ver? Ok. Essa folha de rosto aqui, forma cruz. Olha. Vista catalográfica. Primeira edição, olha aí, ó. 2011. Olha o sumário, gente. Isso que eu digo pra vocês aqui, o que é... Olha o sumário aqui, ó. Olha o sumário dessa teologia do Bois, tá? Aqui nós temos a apresentação da edição em português, a apresentação da edição original, os agradecimentos. O livro 1 já fala sobre o Deus soberano, tá? Então, ó, o conhecimento de Deus, sobre o conhecer Deus, crise contemporânea. O terceiro caminho, é... Por que conhecer Deus, a ciência mais elevada, capítulo 2. Olha só, as divisões. Olha as divisões. Deus desconhecido, o Deus desconhecido, consciência de Deus, dupla revelação, tá? Rejeição de Deus, rejeitando o conhecimento de Deus, a ira de Deus, parte 2. A palavra de Deus, aí ó, Bíblia. Olha aí, Bíblia. Tá vendo? Bíblia. Deus falou, a Bíblia diz, Deus diz, movidos por Deus, o testemunho de Jesus Cristo, crendo na Bíblia, capítulo 4, autoridade das escrituras, solas escrituras, o livro que me entende, um assunto, palavra e espírito, capítulo 5, autoridades das escrituras, a unidade na universidade, na diversidade. Precisão em comum, profecias, a preservação da Bíblia, vidas transformadas, capítulo 6. Quão verdadeira é a Bíblia, visão dos primeiros 16 séculos, or, sobre a Bíblia, visões pró, pós-reforma, a filosofia do cristianismo moderno, a defesa da inerrância, a defesa contra a inerrância, a questão dos erros, capítulo 7. O cristicismo, bíblico moderno, as raízes, Jesus históricos, búltima, olha, vai falar de búltima, e a mitologia, características mais importantes da crítica superior, capítulo 8, como interpretar as escrituras, eu acho isso aqui muito importante, gente. Eu estudei essa parte aqui com bois, eu achei muito legal ele colocar dentro da bibliologia como interpretar um livro, um autor, um tema, comportamento humano, respondendo a palavra. Agora, a parte 3 já fala sobre os atributos de Deus, ó, Deus verdadeiro, auto-existência, auto-suficiência, eterno, nenhum outro Deus, louvor a Deus, olha aqui. É uma, olha, olha a divisão disso aqui, olha a divisão dos assuntos, gente, olha o capítulo 10, muito bem dividido, olha aí, Deus em 3 pessoas, 3 pessoas, olha a divisão, luz, calor, ar, ensino da Bíblia, edição tripla, só sobre a trindade. Está vendo, olha aqui, ó, nosso Deus soberano, questionamento, capítulo 12, santo, 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 separado, tabernáculo, ação, capítulo 13, o Deus onisciente, capítulo 14, o Deus que não muda, imutabilidade de Deus, olha que teologia sistemática bem dividida. Quem sabe fazer teologia sistemática, sabe fazer, meu irmão, divide, isso é muito bom, capítulo 15, a criação do homem, natureza, capítulo 16, a natureza, origem do universo, 17, o mundo espiritual, anjos, olha só, 18, a providência de Deus, ó, domínio de Deus sobre a natureza, domínio de Deus sobre as pessoas, e no livro 5, Deus é o Redentor, e aí vem tratando, ó, a queda, a consciência da queda, a consequência da queda, a escravidão da vontade, o propósito da lei de Deus, os 10 mandamentos, muito bem distribuídos, gente, os mandamentos do amor, a sétima, a ira de Deus, oitava, a salvação no Antigo Testamento, caso de Abraão, capítulo 9, a divindade de Jesus, capítulo 10, a humanidade de Cristo, capítulo 11, porque Cristo se tornou homem, ela é a obra de Cristo, capítulo 12, profeta, sacerdote e rei, olha como é dividido, olha, alunos, como isso aqui é dividido, grandeza, doutrinas fundamentais da ressurreição, o selo sobre a existência de Deus, o selo sobre a divindade de Deus, isso é demais, parece capítulo 7, verificando a ressurreição, o túmulo vazio, capítulo 18, ele acendeu aos céus, olha isso aqui, olha isso, livro 3, despertar para Deus, olha essas divisões, gente, isso, a obra do Espírito Santo, a união, a união com Cristo, olha como Deus salva o pecador, novo nascimento, o que sucede a salvação, o que inicia a iniciativa divina, a fé e o arrependimento, olha essas divisões, a justificação, aprovações, uma nova família, abraço e a cruz, a liberdade, liberdade, a busca da liberdade, três liberdades, falando com Deus, olha essas divisões dessa teologia, você vem aqui, você acha o assunto que você quiser dentro dessas, dentro dos fundamentos da fé cristã, eu vou, baseado nesses fundamentos, eu escolho aqui o assunto, olha isso aqui, Deus e a história, tempo e história, o que está errado comigo, olha só, Cristo, centro da história, a marca da igreja, como adorar a Deus, dons espirituais, capacidade, e aí vai, olha aí, capítulo 10, do livro 5, é do livro 5, que acho que é 5, é isso mesmo, o livro 4, 5, 1, não é 4, isso, capítulo 10, a gestão da igreja, olha só, ministério de serviço, capítulo 11, a vida do corpo, no corpo, a grande comissão, a ceia, a cidade, a cidade secular, né, capítulo 14, a igreja secular, a cidade de Deus, a igreja e o Estado, ó, somente Deus, somente César, César no controle, Deus no controle, e no fim da história, capítulo 17, como isso, tudo acabará, a volta de Cristo, a ressurreição do corpo, dia do juízo, capítulo 18, finalmente do lar, onde está Jesus, reunião, como fomos designados para ser, a semelhança de Jesus, é a biografia, aqui, é minha brincadeira, gente, olha isso daqui, quando vocês forem comprar, olha aí, o segredo de um livro é isso, é o abrir ele aqui, para mim, tá, eu não sei, para você, é aqui, tem livro, você passa meia hora procurando um assunto e não acha, eu já comprei muita teologia sistemática, boa, mas mal dividida, olha aqui a apresentação, da edição portuguesa, os editores, a apresentação da edição original, aqui nós temos os agradecimentos, o livro de, o primeiro livro, o Deus Soberano, ó, aqui, parte 1, conhecimento de Deus, sobre o conhecimento de Deus, olha aí, vamos lá, conhecer Deus, o Deus desconhecido, a palavra de Deus, a Bíblia, olha aí, autoridade das escrituras, a autenticidade das escrituras, precisão em comum, vidas transformadas, preservação da Bíblia, no final tem as notas, vamos ver se todos seguem a mesma linha, tá, vamos lá, o que é verdadeiro, qual, qual verdadeiro é a Bíblia, as notas, o criticismo, o criticismo bíblico moderno, sempre com notas, como interpretar a Bíblia, olha aí, como interpretar a Bíblia, ótimo, atributos de Deus, ó, Deus tem em três pessoas, Deus em três pessoas, nosso Deus soberano, ó, então, toda, toda ela vem com essa mesma pessoa de Cristo, divindade de Cristo, então, tudo, toda a humanidade de Cristo, porque Cristo se tornou homem, a obra de Cristo, profeta, sacerdote e rei, essa aqui é a obra que não pode faltar na sua biblioteca, a doutrina fundamental da ressurreição, a livro 3, o despertar de Deus, para Deus, a obra do Espírito Santo, então, essa é a obra de Bosch, Fundamentos da Fé Cristã, tá bom, falando com Deus, símbolos e seres da Salvação, grande comissão, a história de duas cidades, cidade secular, aí aqui, Fundamentos da Fé, aqui nós temos uma bibliografia, a bibliografia, vou mostrar aqui, vou mostrar para vocês dar croque aí, depois e, onde, daqui, e, serve, 630, quase, Barueri, não, não, que Barueri, é, Central Góspel, editora Central Góspel, Rio de Janeiro, aqui, bom, espero que vocês tenham gostado dessa obra maravilhosa, tá bom, Fundamentos da Fé Cristã, o Manual de Teologia Sistemática ao alcance de todos, bom, espero que você tenha gostado, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e compartilhar esse vídeo para os seus amigos e não esqueça de comentar o que você achou dessa Teologia Sistemática por dentro, Teologia Bacana, se você não assistiu os vídeos anteriores, por favor, convido você para assistir os vídeos anteriores da nossa playlist de Teologia Sistemática, um grande abraço, Deus abençoe, não esqueça de se inscrever no nosso canal e também, se desejar estudar comigo Teologia, é muito simples, é só acessar aqui o nosso canal, teologiaalcancetodos.com.br, você pode estudar comigo curso básico, médio e bacharel em Teologia, por enquanto eu vou ficando por aqui com Fundamentos da Fé Cristã, um belíssimo material, tá bom, Fundamentos da Fé Cristã aqui na nossa playlist de Teologia Sistemática, Deus abençoe e até o próximo review, Deus abençoe gente, um grande abraço.